Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu, Jonathan Silva, venho apresentar essa propriedade maravilhosa aqui na cidade de Tatuí, interior de São Paulo. Venha conosco conhecer um pouquinho mais do que está por vir aí. Fala pessoal, que honra tê-los em mais esse vídeo, sejam muito bem-vindos. Vamos lá conhecer hoje essa chácara maravilhosa aqui na cidade de Tatuí, interior de São Paulo. Contendo aí uma área total de 20 mil metros quadrados, com essa arborização espetacular. Muita árvore espalhada por todo o terreno, além de uma estrutura perfeita e aí só esperando seu novo comprador. Vamos conhecer cada detalhinho. Aqui, lado esquerdo, temos a casa de caseiro. Então, você tem essa comodidade maior em estar recebendo funcionários, está trazendo um caseiro para cuidar da sua propriedade. Aqui, olha o acesso principal, tudo projetado aí para trazer facilidades no seu dia a dia. Você que está buscando o sossego e a paz do interior de São Paulo, com essa natureza, você acaba de encontrar sua nova chácara. E olha que lugar lindíssimo. Você ouve o canto dos pássaros. Aqui, de início, nós temos esse chalé para que você possa estar acomodando aí hóspedes, acomodando familiares e dar uma certa privacidade a eles. Aqui você tem algumas camas, quarto e também um banheiro aí de suporte, para que você não precise ficar indo até a sua casa. O estado de preservação, pessoal, está em ótimo estado. É você trazer suas roupas de cama, trazer seus itens pessoais e estar se acomodando aí e aproveitar tudo que ela te oferece. Ao lado, nós temos esse jardim. Olha só que lindíssimo. Os acessos é tudo nessas lajotas, pessoal. Então, você acaba nem pisando na terra para estar acessando os ambientes. Uma fonte aqui ao fundo tem uma tartaruga que, às vezes, ela está passeando aqui pelo terreno. Então, tem uma fonte aqui para que ela possa estar bebendo água, enfim. E vamos voltar, vamos conhecer a parte interna desse chalé. Uma estrutura rústica, pessoal. Então, isso aumenta até a durabilidade de tudo, a resistência e tudo mais. Olha só que lindo. Sejam muito bem-vindos. Olha que chalé maravilhoso. Uma beliche aqui no canto, já com o televisor. Uma lareira aí para que você possa estar acendendo. Nesses dias que estão frios, você pode estar aproveitando aí. Tem muita lenha para queimar. Tem mais uma cama de solteiro ali aos fundos. E olha os acabamentos que lindíssimos que estão. Tudo em ótimo estado. Já todo equipado. O valor de venda, pessoal, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você só está acessando ali que consegue estar observando. Aqui é o banheiro. Olha, o banheiro é muito amplo. Olha só os revestimentos. Todos em ótimos estados. É uma chácara a qual vale muito a pena estar conhecendo. É uma das melhores que nós temos aqui na região disponível para venda. Olha que incrível. A visão. A vista que você tem ali. Ao seu jardim, ao seu gramado. Essa natureza. Essa paz que dá. Só de você estar respirando esse ar puro aqui da nossa cidade. Em específico neste imóvel. Olha os acessos. Tem lajotas por todo canto. Vamos conhecer lá a parte da frente agora. Onde tem canil, tem galinheiro. Também temos uma área gourmet. São duas áreas gourmetas. Então tem uma que fica ali a parte de baixo. E você que ficar com alguma dúvida pessoal. Entra em contato conosco. Vou deixar mais informações aqui abaixo. E também os nossos números. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Isso ajuda muito que a gente dê continuidade ao nosso trabalho. E a gente fica aí à disposição para ajudar no que for preciso. E vamos continuando aqui. E agora nós chegamos na parte da casa de caseiro. Acabei mostrando somente a parte externa. Até mesmo por conta de privacidade. Tá pessoal? E olha a quantidade de árvores que você tem aqui. Tudo muito lindo. Essa paz. Essa tranquilidade de estar em meio à natureza. Ao lado externo do seu muro tem uma mata. Que também faz parte da propriedade. Com 13 mil metros. Porém ela não está fechada. Não está murada. Está murado somente 7 mil metros. E olha só o que eu havia falado a vocês. Os acessos aos ambientes é tudo em lajota. Então quando chove. Ou até mesmo você não quer estar sujando seus pés. Você pode andar pelas lajotas. E aqui a parte de baixo. Fora esse gramado. Tem muitas árvores que são frutíferas. E você também tem um acesso à área de serviço. Olha só. Uma entrada um pouco mais alta. Que de repente para receber caminhões. E também um acesso privativo. Para que você possa estar recebendo materiais. Ou coisas do tipo. E olha só que legal pessoal. Aqui no fundo. Ainda nós temos um galinheiro. Totalmente cercado. Um local bem privativo a eles. Esse pequeno laguinho. Tem dois patos ali. Dois patos dando um passeio ali no laguinho. Alguns galos. Umas galinhas também. Um ambiente espaçoso também para eles. Isso é muito bom para dar comodidade. Aqui ao lado nós temos um canil. É uma chácara com uma topografia excelente. Vocês podem estar observando. É um terreno pleno. Olha só a casa de caseiro. A casa de caseiro. Muito boa. Contendo aí um quarto. Podendo acomodar. A família de forma confortável. Quarto, sala, cozinha, lavanderia. Acabamento sim. Ótimo estado também. É muito bem preservado. Todos os ambientes da chácara. Então vale a pena estar conhecendo. E de repente você não quer ter todo esse espaço. Você pode fazer o desmembramento. O terreno aqui vocês podem observar que é muito pleno. Então você tem essa opção até mesmo de rentabilidade. Ah, de repente não quer estar utilizando toda a área. Você pode estar alavancando também uma rentabilidade. Vamos voltando agora. Aqui a parte de cima. Olha só pessoal. Que incrível a quantidade de árvores. É um charme ainda maior para ela. Dá esse charme. A parte de piscina. A parte dos fundos lá. Ela pega sol quase o dia todo. Então é muito bem projetada. Separado os ambientes. Tudo no lugar certinho. Você que está buscando uma chácara. Essa com certeza é uma excelente opção. Até mesmo pela localização que ela se encontra. Aqui é o acesso à garagem. Aos fundos tem tanto parte coberta. Que cabem dois carros grandes. Como também a parte que não é coberta. Então cabem diversos carros. Casa principal à direita. Que logo a gente vai conhecer. Ainda temos lá ao fundo. Temos mais uma área gourmet. Bem aqui. Então essa área gourmet tem um campo bem em frente. Vamos ali conhecer primeiro. A gente dá a volta por trás. E vamos sair. Finalizar aqui na garagem. Na sequência. Olha o acesso principal. Um local lindíssimo. Em ótimo estágio de conservação. Vocês podem estar observando. Espero que gostem do vídeo. Pessoal se acaso gostar. Deixe aquele joinha lá. Para ajudar a nós. Até mesmo. A gente vai vir com novas propriedades. Durante nossos dias. Então é importante que se inscreva também. Para que possa estar acompanhando. De repente a gente tem uma que se encaixa no seu gosto. Se encaixa no seu bolso. E será um prazer enorme a nós. Estar podendo ajudar aí. Nesse processo de compra. Aqui é a parte dos fundos da sua casa principal. Pessoal. Logo a gente vai lá conhecer. A área gourmet com o campo. Mas aqui a gente tem. Esse pergolado lindíssimo aqui. Para você de repente passar suas tardes. Tomar um cafezinho. Colocar uma mesinha. Fica tudo de bom. Acompanhado desse jardim. Tomar um cafezinho aí. Em meio a natureza. Que maravilha viu. E aqui vamos agora dar sequência. Vamos conhecer lá. Como prometido. A área gourmet. A área. Uma das áreas gourmets. Porque são duas tá. E tem essa área gourmet. E tem a outra do lado da piscina. Né. Aqui é para receber. Uma quantidade maior de pessoas. Então você poder dar uma festa maior. Tem o campo. De repente para colocar mesas. E assim também tem a entrada da área de serviço. Que tem um acesso privativo. Então os ambientes são bem separados. Para que você possa aproveitar. Tudo. Cada detalhe que o imóvel te oferece. E olha que lindíssimo isso. Que incrível pessoal. Pessoalmente eu tenho certeza. Que vocês irão adorar. Então você que está buscando uma chácara. Está dentro do seu teto de valores. Isso é o que você busca. Essa é uma opção muito viável. Tenho certeza que vão adorar. E fique com nós no vídeo. Que vale a pena conhecer cada detalhe. Esse espaço pessoal. É para você fazer uma fogueira. Você faz a área da fogueira. Essas pedras aqui. Além ao fundo. Então tem tudo já separadinho. Acesso. Lajotas. Também. Vocês podem observar. Todos os acessos aos ambientes. Elas têm essas lajotas. Então em dia de chuva. Tem tempo seco. Que tem muita poeira. Não precisa nem pisar na terra. Nem sujar o pé aí. E aqui como eu disse. Uma das áreas gourmets. Um ambiente amplo. Espaçoso. Não é uma churrasqueira grande. Já com banheiro de suporte. Mesa. Com essa madeira rústica. Que é ao meio. Pia. Temos também. Temos também um fogãozinho. A lenha. Ao fundo. Uma área mais privativa. Então ela fica um pouco mais longe da casa. Você quer dar festas aqui. Acaba não interferindo lá na parte de cima. A estrutura. Está impecável. Tudo muito bem preservado. E olha o tamanho. Olha pessoal. Só trazer a picanhona. Vamos jogar aí. Vamos fazer uma festa. Um campinho aqui de futebol para você. Olha que incrível. De repente quer colocar mais mesas. Você pode acomodar o pessoal aqui. Árvores na lateral. Muitas delas frutíferas. Pé de manga. Pé de banana. Já vi pé de acerola também. Tudo espalhado aí. No seu terreno. Tem esse privilégio ainda. De colher os frutos aí. Direto do pé. Uma ducha aí. Para você se refrescar. De repente em dias calores. E aqui a parte dos fundos do nosso. Do nosso galinheiro. Os patinhos estavam ali. Tomando banho aquela hora. Já saíram. Já se refrescaram. As galinhas. Estão ali desfrutando. Da sua comida. Um espaço bem privativo para eles. Não é um espaço pequeno. Espaço grande ainda. Para que você possa acomodar. Os seus bichinhos. Parte do fundo pessoal. Lá no fundo. Você vê que tem um muro. Que é o limite do seu terreno. Segue aqui ao canto. Pelas árvores. Onde vocês podem observar. Lá no lado esquerdo. Então lá ao fundo. Você tem uma mata verde. Essa mata. São 13 mil metros. De terreno. Essa mata. Faz parte. Do seu lote. Tá. Então. Essa mata. É privativa. Para você. Porém. Os proprietários optaram. Por não fazer o fechamento total. Fizeram os muros. Apenas em 7 mil metros. E deixaram essa mata em aberto. Ali para os bichos. Mas você pode. De repente. Fazer uma abertura. Fazer uma trilha ecológica. Fazer algo do tipo ali. Meia natureza. De repente. Passear. Ou pode derrubar. E fazer o fechamento. Também dos muros. Então tem muita coisa boa. Aproveitável aí. Aqui a gente tem. A nossa horta. Uma hortinha. Também privativa. Fechadinha. Falta aí a manutenção. Então vamos lá. Agora. Aqui a parte dos fundos. Mais lenha. Então essa mata do fundo. De repente. A ideia inicial. Era fazer a abertura. De uma porta aqui. Com acesso aos fundos. Então você tem. Essa possibilidade. Também. De repente. Fazer aquelas trilhas. Ecológicas. É uma opção. Muito interessante. Aqui é lenha. Mais lenhas. Lá para lareira. Tanto na casa. De hóspedes. Na casa principal. Você também tem. Sala de jogos. Que você possui. Lareira. É uma. Então tem muita lenha. Aqui já. Para que você possa. Está aproveitando. E olha só. A mata ao fundo. E aqui. Olha pessoal. Essa parte dos muros. É onde você podia. Fazer o acesso. Lá. A parte dos fundos. Né. A sua mata. Né. Faz uma portinha aqui. Fica a seu critério. Né. Está todo murado. A propriedade. Tem. Tem. Inclusive. Monitoramento. Por câmeras. Cerca elétrica. Tudo isso aí. Aumenta. A sua segurança. Aqui dentro da propriedade. E olha só. O tamanho dessas árvores. Pessoal. Tudo aqui. Um privilégio maior. De sua propriedade. Vale muito a pena. Está conhecendo. Acesso. Muito facilitado. Tanto. Aos ambientes aqui internos. Como também a parte externa. Para você estar vindo. Até o bairro santuário. Fica aí. A 147 quilômetros. Da cidade de São Paulo. Uma excelente oportunidade. Que está entrando para nós. A venda. E olha só. Aqui aos fundos. Nós temos ainda. Uma biblioteca. Biblioteca. Área de trabalho. Um escritório. Você que trabalha como home office. A casa lá em cima. Casa principal. Acesso também com lajotas aqui. Sala de jogos. Ali na parte de cima. Que também a gente vai conhecer. E aqui fica o critério também do comprador. Podendo estar fazendo adaptação. Para uma possível casa de hóspedes. E aumentar as acomodações. Ou estar usando como home office. Biblioteca. Como está sendo usado no momento. Então a estrutura também está excelente. A documentação está toda em ordem pessoal. Então é você comprar. E não ter a dor de cabeça nenhuma. São 20 mil metros. Ao todo. Então você pode unificar aqui. As propriedades. Santa parte do fundo. Que é a sua mata. Então você tem 7 mil. Aqui que é da chácara. Toda murada. Que vai até as limitações. Aqui aos fundos. Também tem a mata ali. Que dá para você unificar. Que são mais 13 mil metros. Dando um total de 20. Casinha de ferramentas. Ali ao fundo. Olha só. Cerca elétrica. Para aumentar a sua segurança. Alguns livros. Lá está sendo usado como biblioteca. É uma casa pequena. Porém dá para ser adaptável. Acomodar ainda diversas pessoas. A propriedade em si. Tem acesso a internet. Água. Luz. Água também de poço. Então é uma propriedade. É muito boa. Completa. Para você que está buscando. Nessa tranquilidade do interior de São Paulo. Você acaba de encontrar sua nova chácara. Vou deixar os valores. Na descrição abaixo. E também os nossos números. Ficamos aí à disposição. E aqui é o salão de jogos pessoal. Esse salão de jogos. Tem de tudo um pouquinho aí. Para que você possa aproveitar. Olha que lindíssimo. Olha o estado de preservação. Olha como é uma construção rústica. Com esses tijolinhos. Fora esse acabamento. Que fica lindíssimo. Você tem uma estrutura mais fortificada. Também a casa principal. Aqui é o início. Nosso acesso. A garagem é logo à frente. E muito espaço ainda aproveitável. Viu pessoal. Tem muito espaço aí que dá para você agregar. De repente construção. Está colocando coisas do seu agrado. Está melhorando aí. O que já está ótimo. Bem-vindos à sala de jogos. Mesa de bilhar. Aqui um bar. Para que você possa estar utilizando. Com mais comodidade. A sala de jogos. Então. Não precisa ficar saindo. Ficar indo até a casa principal. E aqui você tem tudo. Até uma pia. Para você fazer suas bebidas. Fazer seus petiscos. Aquelas porçãozinhas. E só está aproveitando. Olhando o pessoal jogar. Opa. Agora é sua vez. Então daí. Você inverte os trabalhos. Também tem uma lareira ali ao fundo. Ah, está muito frio. Então você acaba. Aí até mesmo acendendo. É uma construção rústica. Até o isolamento acústico. Acaba sendo muito bom. Tem esse piano. Então às vezes. Toca o piano aqui. Não sai som ao lado externo. Por ser uma construção. Mais rústica. Mais estruturada. Mesa de jogos aqui aos fundos. Aqui as suas cadeiras. Para você ficar à beira da lareira. E olha os acabamentos. Olha que lindíssimo. E olha o estado de preservação. Mesa de tênis de mesa. E agora vamos conhecer. Uma das principais partes. Uma das principais partes. Essa chácara tem muita coisa boa. Para estar conhecendo. Vale a pena ver cada detalhe. Casa de máquinas. Ao lado esquerdo. E a nossa piscina. Piscina muito ampla. Aqui banheiro de suporte. Tanto aqui a sala de jogos. Quanto também a sua piscina. Você tem esses ambientes. Olha só. Tudo com os melhores materiais disponíveis no mercado. É para que você não tenha dor de cabeça nenhuma. Ao estar adquirindo. Era uma chácara que foi feita para uso próprio. Então ficou durante alguns anos com este morador. E eles tinham muito zelo. Eles tinham bom gosto. Por materiais de boa qualidade. Para que não desse dor de cabeça mesmo. Então você aproveitasse aí. Tudo da melhor forma. Para que você tenha conforto no seu dia a dia. E aqui é a nossa piscina. A piscina aos fundos da casa principal. Com área gourmet. Olha só. Que piscina enorme. Cascata. Imagina você passando seus dias aqui. Passando aquela tarde. Está no finzinho de tarde agora. Mas ainda estava batendo sol até agora há pouco. Olha que incrível. Essa parte mais rasa. E essa cascata maravilhosa caindo aqui. Tudo de bom, né? Reunir os amigos. Aquele churrasquinho à beira da piscina. A criançada nadando. Tudo de bom, né pessoal? Você que gostar desse vídeo. Deixe aquele joinha. Se inscreve no nosso canal. Vai ser uma honra aí. Poder tê-los vocês aqui nos próximos vídeos. E se ficar com alguma dúvida. Vou deixar mais informações na descrição do vídeo. E também os nossos números. Fale conosco. Será um prazer enorme falar com vocês. Aqui ainda a gente tem essa parte mais rasa. É a piscina infantil. Então dá para deixar suas crianças pequenas aqui. Com cuidado, lógico. Enquanto você se diverte na parte mais funda. Olha só. É toda murada. Olha a privacidade que você tem. Os vizinhos eles estão um pouco longe das margens das laterais dos muros. Então você tem muita privacidade. Aqui é a parte dos fundos. Onde nós temos inclusive a lavanderia. Lavanderia fechadinha lá os fundos. Uma ducha ainda para você aproveitar. Boiler, caixa da água. Então você tem aquecimento solar aqui no imóvel. É muita regalia, né pessoal. Tudo de bom é uma propriedade a qual vale muito a pena estar adquirindo, conhecendo. Olha só você deitadinho passando suas tardes aqui na beira da piscina. A família reunida, os amigos. É uma festa em tanto, né. E olha aqui o cantinho do guerreiro, pessoal. A área gourmet. Onde nós temos a churrasqueira. Uma mesa de centro, essa mesa maciça. Forno de pizza ao fundo. Fogão a lenha. Olha que estrutura perfeita. Aí só esperando para que você traga sua carne. Traga os seus alimentos e está aproveitando. Pia privativa. Então aqui você não precisa nem estar utilizando a parte interna da sua casa. Você pode estar usando aqui a parte externa. Acaba nem sujando lá. E tem essa vista maravilhosa ali da piscina. Forninho a lenha. Fogão a lenha, né pessoal? O que não pode faltar. Se você deita aqui e passar uma tarde nessa rede. Nesse sossego, nessa natureza. Escutando os pássaros. Dá para dormir aqui a tarde inteira, né pessoal? Que é isso. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais da casa principal. Essa aqui é a nossa casa principal. Uma casa bem ampla. Nós estamos praticamente na garagem da sua casa. Aqui já cabem carros. Então você vem direto da sua entrada. Você dá a entrada lá aos fundos. Garagem aqui para os carros. Olha só. É bem amplo os ambientes. Então dá para guardar bastante carros. Aqui a parte coberta. Tudo preservado. Toda a chácara tem uma preservação enorme. Aqui cabem dois carros grandes. Nessa parte coberta. Fora a parte ali descoberta. Que cabem em torno de uns oito carros para mais. Então é muito espaço aí. Que dá para você estar aproveitando. E a casa principal. Olha o charme. Esses tijolinhos à vista. Fora esse charme nesses acabamentos. Você também acaba tendo uma estrutura mais reforçada. Acaba aumentando também a durabilidade dela. E acaba você acaba não precisando mexer com reformas aí por um bom tempo. Varanda. Área gourmet aos fundos. E aqui é a nossa acesso à casa principal. Sejam muito bem-vindos pessoal. Aqui é a nossa sala. Uma sala muito ampla. Com um bar. É uma mesa aqui. Integrada a uma sala de estar. Já climatizada. Esse pé direito um pouco mais alto. Com esse charme no madeiramento. Que deixa tudo o ambiente ainda mais lindo. E sofisticado. E aqui nós temos ainda mais essa lareira. Em dias de frio você pode estar aproveitando essa comodidade aí. À beira da lareira na sua própria sala. É uma casa muito bonita. E muito confortável. Viu pessoal. O valor anunciado abaixo. Ela é sendo vendida de porteira fechada. Então todos esses móveis que vocês estão vendo aqui no imóvel. Eles vão ficar à venda. Aqui é a nossa cozinha. A cozinha que você também acaba não usando muito. Porque acaba ficando lá na parte externa. Nosso banheiro social. Banheiro social conta aí com uma banheira de hidromassagem. Para que você tenha mais conforto ainda nas suas duchas. Tudo em ótimo estado. E vamos conhecer os dormitórios. Quarto aqui de número 1. Quarto muito amplo. Todos eles tem esse pé direito mais alto. E olha a vista que maravilhosa. Ali a sua área de lazer. A sua piscina. Então você acorda. Tá aquele calor né pessoal. Aqui um chamariz a mais aí. Para que você possa entrar na piscina. Olha os móveis que rústicos. Todos móveis com madeira de leito. Tudo tratada. Tudo em excelente estado de conservação. Quarto de número 2. Também já equipado aqui com duas camas de solteiro. E aqui ao fundo a nossa suíte. O quarto de número 3. Um quarto um pouco maior do que os demais. Já com uma cama de casal aí equipada. Um quarto muito confortável. Aconchegante. E com essa vista maravilhosa. Ali do seu jardim. Da sua natureza. Isso é tudo seu pessoal. Olha só que maravilha. Dá para escutar os pássaros cantando. Que delícia de lugar. Já um quarto equipado. Também ótimo. O estado de conservação. E aqui o nosso banheiro social. E aqui o nosso banheiro da suíte. Um banheiro já com excelentes revestimentos. Com banheira de hidromassagem. Também aqui na sua suíte. Olha só que privilégio para você pessoal. Um banheiro lindíssimo. Olha os detalhes desses acabamentos. Todo em mármore. Como tem alguns itens pessoais ali. Eu acabei não mostrando. Mostrei bem pouco. Porém é um banheiro completinho. Aí só esperando o seu novo morador. Seu novo proprietário. É uma propriedade maravilhosa. E é isso pessoal. Você que ficou com alguma dúvida. Vou deixar mais informações abaixo. E também os nossos contatos. Fale conosco. Será um prazer enorme. E nós iremos vir aí também. Com mais propriedades durante nossos dias. Então se inscreve em nosso canal. Será um prazer enorme ajudar nesse processo. Então é isso. Forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.